Bom, e agora vamos falar de tecnologia. O que a gente percebia na prática agora está provado em números. Os brasileiros mais maduros estão conectados sim à internet, viu? Uma pesquisa feita por um instituto paulista mostra que por ano cerca de 5 milhões de idosos se conectam à internet por dia no país. É difícil achar um neto que não vire uma espécie de quebra galho quando os avós decidem desbravar o mundo virtual. É muito legal porque justamente é bom a gente ajudar a ensinar porque quando a gente está fora a gente consegue conversar com ela também. Ela me manda coisa todo dia. Quando o assunto é tecnologia, a dona Ana aprende, mas também ensina. Sabe aquelas avós super modernas? Então, tem sido assim desde quando o Vitor era criança. Ela tinha aquele videogame antigo, o Mega Drive, e aí ela colocava a Sônica e essas coisas para jogar. Eu tinha tipo 3 anos. E é interessante a avó te introduzindo nesse mundo tecnológico. É bem diferente. Dona Ana tem 79 anos e um companheiro. O tablet. Ele está sempre reservadinho num lugarzinho. Quando eu estou fazendo algum outro trabalho, eu deixo do lado, mas ele está ali esperando. O que a senhora mais gosta da internet? É, eu entro no Facebook, é o que eu mais gosto. Mas eu gosto mais é de jogo mesmo. Já o Sérgio está sempre vidrado no celular. Passa o dia mandando mensagens para os amigos. Para aprender mais sobre o computador, Sérgio se matriculou em um curso de informática para a terceira idade. Eu acho que é uma maneira da gente, pelo menos uma parte, acompanhar o desenvolvimento do mundo. A mente da gente já não ajuda muito, mas a gente aprendendo, o pouco que a gente aprende já é o suficiente para a gente poder acompanhar um pouco o desenvolvimento. Hoje, são mais de 5 milhões de idosos que acessam a internet todos os dias. Juntos, movimentam mais de 330 bilhões de reais por ano. Antenados como nunca, eles estão cada vez mais conectados e atentos às novas tecnologias. Os dados são do Instituto Locomotiva de São Paulo, que ouviu internautas com mais de 60 anos. Este grupo teve um crescimento de 940% nos últimos 8 anos. Entre os idosos, duas redes sociais despontam na preferência. O Facebook, com 98%, aparece em primeiro lugar, seguido pelo WhatsApp, com 40%. É um pessoal muito interessado e surpreende a gente a cada dia, porque eles têm uma força de vontade tão grande de descobrir aquilo que eles não conseguiam ver, né? Só conectados, então eles não precisam andar, eles não precisam sair do lugar para poder ver coisas que eles jamais imaginariam ver. Para a turma que, quando jovem, era acostumada a esperar meses por uma carta, que acompanhou a evolução do telefone fixo e conhece bem a ansiedade por um telegrama, o computador e suas possibilidades representam a descoberta de um mundo novo. A vida da gente parece que a gente fica mais novo, né? Que a gente vai aprendendo coisas que a gente nunca aprendeu na vida. Vale a pena? Vale a pena.